Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar com o primeiro vídeo da Gabi na sua casa. E vocês podem acreditar ou não, mas eu fui atrás de uma casa muito legal que saiu em todas as mídias sociais, em todos os jornais, em todos os revistas, em todos os lugares a casa do Nadal, para a Vila Matilde. E eu fui atrás dela para conhecer a casa dela. Mas quando eu cheguei lá, eu conheci muito mais do que uma casa muito legal, muito mais do que uma arquitetura diferenciada, muito mais do que tudo que toda a mídia social falou. Eu encontrei uma pessoa, um ser humano fantástico, de um coração e de uma história que vocês nem imaginam. Sério, vale a pena conferir. O intuito do quadro Gabi na sua casa foi para trazer para vocês inspirações de casa, de decoração, de construção, de reforma. Mas como eu sempre falo para vocês, que eu sou gente como a gente, adoro pessoas gente como a gente, eu não poderia deixar de passar aqui uma boa história. Bom, além da casa, eu também fiz uma entrevista com a dona Dalba. Vocês vão ver na entrevista como ela é uma fofa. Não só na entrevista, durante o tour vocês também vão perceber. Então por isso mesmo que eu não poderia deixar passar em branco essa história dela. Teve uma pergunta que eu fiz, que foi que me marcou demais, e vocês também vão conferir na entrevista. Eu perguntei para ela qual foi a sensação quando ela entrou na casa dela e viu a casa dela daquele jeito, com uma coisa diferenciada, tanto que a mídia foi para cima dela, o que ela achou? Ela simplesmente olhou para mim e falou assim, Ai, eu me senti segura. Ela se sentiu segura em ter uma casa que não ia a qualquer momento ter chance de desmoronar em cima da cabeça dela. Bom, quando vocês forem assistir o vídeo, vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso, porquê que ela achou que a casa ia desmoronar. Então imagina, sei lá, na minha cabeça passou tanta coisa, Nossa, que ela ia entrar na casa e ia falar assim, Meu Deus, olha a minha casa. Nossa, olha isso. Olha que loucura. Ela simplesmente agradecia a Deus porque ela estava em segurança. Eu podia deixar passar essa boa história? Não, né gente? A casa ela ainda está decorando, ainda faltam móveis para ela. Porque todo o dinheiro que ela economizou, ela guardou para fazer a construção da casa dela. Então é isso. Chega de falar, porque eu já estou falando demais. E vamos assistir o vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Com muita roupa, com muita alegria e felicidade. Que hoje eu vim aqui em uma das casas que ficou super conhecida nas redes sociais. Que é uma casa aqui na Vila Matilde, onde ela reformou e deixou tudo lindo e maravilhoso. Para quem não viu, eu vou deixar aqui algumas notícias que saíram em algumas mídias sociais. Que foi bem legal. E ela nos recebeu com muito carinho. Vamos entrar para conhecer? Oi Dona Dalva, tudo bem? Tudo bem, duas vezes. Essa daqui é a Dona Dalva, essa é a casa dela. Vamos entrar. Essa é a minha casa. Pode entrar, pode entrar. Gente, eu estava em várias redes sociais. Como que eles chegaram até você, Dona Dalva? O arquiteto para conhecer o serviço deles. Divulgando. Muito legal. Você apresenta a casa para a gente? Aqui é a sala, né? Sala. Você é o seu filho, Dona Dalva? Marcelo? É. Você que escolheu para ficar com esses, tipo, tijolinhos? Tipo, muito maravilhoso, né? Então, é. Diz que o curso não ficou muito alto. E foi construir com poucos tempos, entende? Quanto tempo ele demorava mais ou menos para construir? O que demorou mais foi para demorir, sabe? Que lá embaixo tinha que aterrar, mas entre a demuição da casa e a construção, um ano. Eu achei que foi rápido. Foi rápido. Foi bacana. Vamos para o próximo ponto. Gente, eu também não conheço ainda. Vamos lá. A do... Isso aqui é o jardim. Olha que maravilhoso esse jardim. Gente, mas ficou maravilhoso. Você que teve a ideia do jardim? Você sempre quis? Ou eles que... Foi eles. É, o arquiteto que... Gente, ficou maravilhoso. É, o jardim, sabe? Mas a vez que eu chego do serviço, o jardim é tão fresco que a primeira coisa que eu... Que eu cuido é das minhas plantas, sabe? Que interessante. Eu amo. Eu amo a coisa da natureza. E tem os passarinhos, os passarinhos, porque lá em cima tem a horta. Logo no começo, eu estava cheia, assim, logo de erva doce, aquelas sementes. Os passarinhos faziam parte. Nossa. Sabe? Uma coisa mais linda. Que linda, gente. Os passarinhos encantando, viu? Nossa, ficou maravilhoso. Nossa, eu amo a natureza, viu? Muito linda. Nossa, mas ficou... Aqui ainda colocaram uma pia. Muito legal. Aqui é um banheiro. Ou seja, tem um banheiro aqui embaixo. Estão se ensinando, mas eles são muito bons. Aqui é a cozinha. Aqui é a lavanderia. Deixa eu seguir aqui. E eles fizeram duas saídas, né? Bem legal. Esse é o meu quarto. Esse é o quarto dela. Essa é a minha santa da minha fé. Ai, que delícia. Eu nem gosto de cuidar aqui no sono. Daí tem... Às vezes, quando você vai para o serviço, às vezes eu esqueço e volto para agradecer, né? Vou agradecer mais um dia. Ai, que delícia. Eu não gosto de falar assim, não sabe o banheiro, não é? Cada um tem outra região, né? Cada vez que eu vou para a santa, eu digo no sono. Ah, tem um banheiro, gente. Suíte. Suíte. Quanto do dela embaixo, ó. Então, a casa é bem ventilada, bem autorizada, né? Esse é o quarto do Marcelo. Esse é o banheiro. Que sensação. E a vista que ele tem é bem triste, né? E a vista que ele tem é bem triste, né? Dona Rafa, fala pra eles que você me contou dessa flor. O que que te falaram que ela come? Ué, como? Diz que essa flor é de começo, né? Não, não sei lá. Mas não, não sei se pra meter, não. Tanto que tem a amarela e tinha duas qualidades, duas cores. O que que falou que a gente come é arquiteta? É sério isso? É, eu nunca comia, tá? Ah, tá valendo. Não dá para a voz, não. Hoje em dia tem uma bota, eu já não conheço, já tem um grande. É morango isso aí? O que é morango? Faz morango, né? 20 centímetros, ó, 20 centímetros assim, um morango. Caramba! Eu não conhecia o pedrinho da linda. Eu também não. Morango. Mas deu tanto morango, sabe? Bom, gente, agora eu vou fazer uma entrevista com ela, para ela dar dicas para vocês também, como vocês viram a casa dela. Ficou um projeto muito legal, então eu vou fazer algumas perguntas para tirar as dúvidas que eu também tenho. Nandava, como que se iniciou esse projeto? Como que você decidiu que você ia contratar uma empresa, que você ia demolir sua casa? Como que surgiu toda essa ideia? O Marcelo já cresceu arquiteto. Aham. Aí ele, como ele tem experiência, né? Aí a gente foi lá no escritório dele, ele veio aqui em casa fazer a planta, entrar em casa, foi a construção rápido, e não foi o custo do alto. Sim, o Marcelo é o filho dela que foi ele que fez esse intermédio para eu chegar até aqui e conseguir falar com você, né? Ela estava em contato sempre com ele. Por que, em vez de você fazer o projeto sozinha, porque muita gente resolve montar uma casa, elas nunca contratam ninguém, sempre vai lá, contrata um pedreiro e manda fazer, não contrata uma empresa. Por que a ideia de contratar uma empresa? Eu acho que o arquiteto, ele tem mais ideia. Aham. Então eu acho que o arquiteto é melhor do que o próprio pedreiro, com mais experiência que o pedreiro tem, mas para mim eu acho que o arquiteto é só uma pessoa mais... Mas é experiente, exatamente. Tudo diferente, né? Porque ele só ia subir o papel, digamos assim. E o tempo? Porque geralmente a gente fala assim, a pessoa fala que vai demorar um ano e uma obra demora dois. E a pessoa fala que você vai gastar 100 mil e você gasta 200. Ou foi tudo como planejado? O que você achou? Do tempo da construção é que eu guardei muito na cabeça que foi um ano. Porque só para construir foi seis meses, que demorou mais e o quaderno ia contratar. Mas foi o tempo que eles falaram para você fazer? Exatamente. Foi um tempo, um ano já estava vivendo. E o que você fez nesse um ano? Você ficou aonde? Ah, eu paguei aluguel, aquilo não. Você teve algum parceiro, assim, alguma empresa que te ajudou na construção ou você arcou com tudo sozinha? Não, sozinha. Eu sozinha e com a minha coragem, 50 anos fazendo economia. Vamos aproveitando que você falou disso, dá umas dicas para as pessoas, porque assim, às vezes as pessoas querem construir e nunca tem dinheiro, sempre é difícil. Como que você fez para juntar esse dinheiro para... Meu, eu já te admiro por isso, gente. Porque é tão difícil. Porque foi logo no começo, eu comecei a juntar em 66. E nessa época, eu era doméstica. Nunca eu esqueci que eu trabalhei na casa dos italianos, entende? Ele que me deu força assim, porque eu morava no emprego. E essa casa aqui era uma casa antiga. Aí deu para dar a entrada na casa, que é o dinheiro que eu comecei a juntar, fazer a economia. Era uma casa antiga, assim, na garagem tinha aquela rach... Assim, aquela casquinha. Não tinha como reformar, tinha que demorir. Você tirava aquela asquinha, em vez de cair a areia. Aí logo começou o vazamento. Lá no meu quarto começou uma... Tinha uma rachadura. Sempre eu trabalhei, né? Sempre trabalhei a semana toda. Aí quando eu chego já é tarde, quando eu chego já entrei no banheiro para tomar banho. E eu não estava chovendo, não. Quando eu meto no banheiro, foi aquele estouro. Por meu Deus! Eu nunca ia pensar que a casa ia cair. O roteiro assistia. Quando eu sonhei foi aquele cenário. Aquela fumaça que parecia que foi um bombeiro que estava soltando naquela fumaça. Mas não foi, não. Foi o teto. O teto que tinha de salvar lá em cima da minha cama. Menina! Mas ficou aquele monte no quarto inteiro. aquele monte de tudo em tudo do teto tinha caído. E se eu estivesse na cama? Com aquele peso. Ficou aquele monte. Daí um bom tempo eu fiquei dormindo na sala. Para entrar no banheiro, eu fechava o olho e não via aquele buraco. Que dava uma impressão tão ruim, menina, de ver aquele buraco no teto. E quanto tempo você ficou com esse... Foi um bom tempo. Ah, não foi tipo um meio assim? Não, foi bastante tempo. Ficou um bom tempo com aquele buraco. Aí depois com o Marcelo, que ele conheceu o arquiteto, ele veio aqui fazer a planta da casa. Mesmo assim, depois da planta pronta, já ali ser trabalhado na prefeitura, e tudo que tem, tudo isso precisa, né? Sim. Ainda demorou um pouco ainda para começar a construir. E na obra aqui, você chegou a acompanhar a obra ou não? Ou você vinha todo dia? Ou você não aparecia? Como que foi? Às vezes com eu matei o posto de saúde aqui em cima, quando eu passava aqui de frente já... E quem acompanhou mais? Foi o Marcelo, que ficou mais em cima? Que ia falar com o pessoal? Quem ficou mais em cima da obra? Acho que foi mais o... Me tinha contratado o enfeiteiro da obra. E no projeto aqui, você fez alguma exigência? Por exemplo, Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, não. Nem as suas plantinhas. Não, foi tudo ele. Foi tudo o... Sem chance não. E você ficou apaixonada pelo lugar das plantas, né? Eu já percebi que você tem um amor pelas plantinhas. Nossa, as plantas... Ah, não... Então, como foi para você? Porque sua casa, pelo que você disse, estava caindo... E como foi para você quando você entrou aqui? Essa mudança de viver numa casa que ficou muito boa, muito confortável, muito aleijada para o que era antes. Aí eu entrei tranquila, não fiquei com mais medo, assim, de goteirar, nem a casa, porque a casa estava em risco. Não é para dizer que estava chovendo, nem nada. Porque desabou, não sei nada, se ia chover, mesmo quando eu estava trabalhando, quando eu trouxe um serviço, como a chovia, né? Graças a Deus, eu não estou tão preocupada com a casa. Mas antes, eu acordei em cima da cama, tinha que cruzado, né? Mas quando você viu o projeto, você não ficou, meu Deus, que casa é essa que ficou? Você não ficou... E foi, ai, minha nossa senhora aparecida, agora eu vou sair com a cabeça tranquila, sem ficar pensando, preocupar nesse sentido. Isso é maravilhoso. Não segura, agora está segura. Eu acho que eu sei, mas eu vou te perguntar, de tudo da casa, o que você mais gostou? Jardim. Essa era fácil. O jardim ficou realmente maravilhoso. E teve alguma coisa que você não gostou ou que você mudaria? O chão. O chão, né? Ela tinha comentado... Cimento queimado. É, cimento queimado, é isso mesmo. É, cimento queimado. E assim, para quem está acostumado com o piso, deve ter sido um barco, né? É que para a gente que é mais jovem, eu acho que é um pouco mais fácil, porque eu acho lindo, maravilhoso isso. É assim que foi a Ana do... Aqui, a... Mais chão. É de casa. É como diz que está usando esses estilos. Super, está super na volta, na mesma casa, a semana inteira. É, na mesma... Não, duas casas, a mãe e a filha. Ah, não, mas a família, pelo menos. É, na... Na mãe, eu tenho 30 anos que eu sou diarista. Caramba! Já é da família, quase, né? O filho já casou, já tem neto, já tem tudo, né? E faz assim, 30 anos é uma vida, né? Eu não faço isso mesmo. Mídia doméstica e diarista, 50 anos. Como foi que a mídia chegou até você? E como você lidou com tudo isso? Porque várias pessoas vieram atrás de você. Foi um susto pra você quando o pessoal começou a te procurar. Como é que foi? É porque o Marcelo, que ele ligou, falou, mãe, sabe o que a Ana Casa ganhou o prêmio em primeiro lugar? Não acreditei. Quão diferente ela é, porque a cintura se desbloca, nunca tinha... Sim. Nesse sentido que eu acho que é diferente. Fazer uma instalação, não precisa estourar, quebrar a parede, né? Sim, não acreditei. Mas eu fiquei feliz, né? E Dona Dava, o que você planeja para o futuro, a partir de agora? O que você quer fazer? Você ainda quer mudar? Você pretende juntar mais dinheiro? Agora já parou. O que você quer fazer? É juntar para comprar guarda-roupa, armar, você vê que as coisas é tudo mutuadas, sabe? Os que eu tinha, os móveis que eu tinha, expôs, porque eram dois cômodos, eram dois cômodos, super pequenos. Ah, ela estava falando que para a outra casa que ela alugou eram só dois cômodos, então não tinha como levar nada do que era da casa dela para lá. levou um pouquinho as coisas. A única coisa que a gente ficou foi só fazer pequeno, porque lá não cabia, sabe? Para se Deus fizer, mais de 50 anos. Não, não vai precisar de tanto assim, mas ela estava. Mais de 50 anos quando eu estava com 74? Você já deve ser com 74. Não parece nunca. Com 74, mais de 50 anos quanto cedo? Nossa. Com a gente é de 50? Eu sou de humanas. Mais de 100 anos, gente. Agora a última pergunta, Dona Dava. Qual a dica que você deixa para as pessoas? Porque o meu canal como eu disse é de reforma, de construção. As pessoas nunca sabem se compra um imóvel novo, se demole, se manda fazer. Como fazer toda essa organização de dinheiro que nunca vai... Todo mundo pensa, né? Não vai dar certo porque eu não vou conseguir. E você tem uma história assim, por tudo que você passou, por tudo que você contou, uma coisa linda. E o que você tem para deixar para as pessoas assim, que estão sem saber o que fazer? Qual é a mensagem que você deixa? Ter fé e fazer a economia como eu fiz e sempre eu sonhei de ter a minha casa própria. E você consegue. Qualquer sonho que você tiver, você consegue fazer a economia. Dona Dava, eu super agradeço você por ter recebido. Gente, ela é uma simpatia, eu estou apaixonada por ela, eu vou dar você para a minha casa. Eu adorei. Obrigada por ter aberto a sua casa, por decidir a entrevista. Do fundo do meu coração, eu quero agradecer. Gente, foi isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir esse vídeo aqui bastante e se inscrever aqui no canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários. E se vocês quiserem participar também do Gabi na sua casa, vocês deixam aqui no comentário ou mandam um e-mail lá para contato arroba gabigarcia.com que a gente vai conversando e aí a gente marca direitinho. Um super beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!